Em quem eu acredito, é em mim Pode, acorde Vixe em casa A obsessão lhe parece piada Pai momentos em uma conta lotada Dentro da bolsa uma faca afiada Você se vê dando manhã furada Você se vê dando manhã furada Me desculpa mas eu não queria ser você E eu sempre disse se Deus quiser Mas eu não sabia que ele ia querer Ele me odeia por que eu faço, que eu quero Mãos descostam em vez de amar Eu comecei isso do zero Tipo morando em trabalho E faço muito mais dinheiro Sou a mina na DMT no bolso e com chaveiro Baby eu te juro, eu só quero você do meu lado aqui E é tão bom saber que você vem E você é tudo que eu preciso pra ser feliz E ela liga tipo Não se preocupe, eu tô sempre aguardado Sempre duro com a faca do meu lado Cê tá sem graça, cê só é engrossado Quem fala muito faz pouco, isso é fato Recebimento de golfe de flor Responde, ela me chama de amor Faço fumaça e vocês ao favor Gostando dinheiro eu vou ter que repor Ter que repor não vai ser tão difícil Tô com o Rod, ele tava no início Quando eles falam na internet Faço dinheiro, só põe um vício Fazia o dobro, agora faço o triplo Só se ela perde é que eu fico Seus amigos pagam mico Você é o mais chato igual aqui Com o Vigote eu não me sinto mal, só me sinto bem Só do meu lado quem tava quando eu não tinha ninguém Tô numa foda pra você, então depositando no bem Meu time é muita luz, então segura, feche bem Como o seu cérebro parece piada Palavimento sem uma conta lotada Dentro da bolsa uma faca afiada Você se me dando uma afurada Você se me dando uma afurada Me desculpa, mas eu não queria ser você Eu sempre disse se Deus quiser Mas eu não sabia que ele ia querer Ele me rodeia porque eu faço o que eu quero Mas eu exposto em vez de amar Eu comecei isso do zero Tipo um marão de trabalho E faço muito mais dinheiro Sou a mina na DM Me entrei no bolso e vou chaveiro